Um dos assuntos que foi bem comentado, pelo ano na verdade, foi sobre o Zenix, a volta da Tectoy no console de jogos, trazendo um portátil para o mercado brasileiro. E agora nós tivemos a revelação do valor do Zenix e a internet está um tanto assustada, isso porque o valor ainda que foi revelado não foi nem da versão Pro, foi revelado apenas da versão Lite, que é a versão mais simples do console. Vamos falar sobre ela aqui, sobre tudo e comparar os preços com outros competidores e que o Zenix concorre também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho no Zenix na Gamescom deste ano, eu só não lembro se a versão que eu joguei foi a versão Pro ou foi a versão Lite. O fato é que eu joguei o Deathbound, que tinha vários jogos indies ali, eu joguei principalmente o Deathbound, que eu já queria ter testado, eu joguei um pouquinho na época. E o jogo rodou maravilhosamente bem, ele rodou de uma forma muito impressionante. Eu acho que pode ter sido o Pro, porque ele rodava muito liso, então funcionou muito bem. E uma das coisas que me chamou a atenção jogando o Zenix lá, foi simplesmente a pegada do console. Eu achei o analógico tão macio dele, eu achei o console muito gostosinho de segurar, de jogar. Então foi um console que eu curtia a experiência de mexer com o portátil dele. Eu achei muito bem construído, ele parece pelo menos ser muito bem construído. E eu falei, pô, legal, boas impressões que eu tive com o Zenix aqui, espero que eles consigam fazer um bom preço. O Zenix, ele é um console barra PC portátil, por que eu estou falando de PC portátil? Não vou comentar sobre isso. Que ele é meio que considerado White Label. Ao mesmo tempo, a Zenix não considera ele como um produto White Label. O que seria um produto White Label? É basicamente eu pegar, sei lá, esse controle aqui, que é de uma marca chinesa, e fazer um acordo, trazer para o Brasil e estampar com a minha marca aqui. A partir disso, esse controle que se chama Hounchounchoun vai se chamar Hades Controller. Basicamente, isso é o White Label da pior forma explicada para vocês aí. Só que a Zenix fala que ele não é bem um White Label, pelo fato de que houveram alterações do console para chegar no Brasil. Se eu não me engano, que é a versão Thor da marca AIM, que seria a versão que veio para o Zenix. Só que eles falam que sofreram diversas alterações, mudanças de hardware, até alguns gerenciamentos de memória, que fez ele ser um console não White Label por causa dessas modificações. Tanto que você não vai encontrar uma versão do Zenix na marca AIM, que é a marca que cedeu os hardwares, parte do hardware do Zenix para a Tectoy. Então, eles não me consideram um White Label, mas é um produto basicamente importado, levemente modificado para atender o mercado brasileiro. Só para dar uma olhada aqui, esses aqui são os produtos da AIM, eles têm o Odin, o Odin Mini. Vocês conseguem ver que há, nesses modelos que não são dos Zenix, há uma leve semelhança, principalmente na luzinha, dos analógicos e etc. Então, essa daqui é a marca que o Zenix fez uma parceria para trazer o console para o Brasil. Então, basicamente é isso. Mas por que eu falei que o Zenix é um PC portátil? Inclusive, se você fizer a pré-venda, ele vai vir com teclado. Eu acho que só teclado, não sei se vem o mouse. É porque, aparentemente, existem isenções fiscais e um melhor tributo quando se fala de PC em relação ao console de jogos. Então, para poder tentar se livrar um pouco e dar uma driblada nisso e diminuir os impostos, o Zenix fez isso. Inclusive, ele roda o Windows no console. Você pode conectar um teclado. Isso tudo é para mostrar que isso aqui é um PC portátil, em forma de portátil, que você pode usar para jogos. Então, isso foi uma forma de burlar aqui o bizarro imposto que é do Bostil, infelizmente. Então, essa foi uma estratégia. Mas, ainda entrando nessa questão e discussão do preço, aparentemente não foi o suficiente. Porque tivemos o anúncio da pré-venda do Zenix e o valor não é muito bom. Vamos dar uma olhada. Bem, olhando o site aqui do Zenix, nós temos a pré-venda liberada do console, em que ele chega ao valor de R$ 2.700. Um valor bem alto para a versão Lite. A gente ainda não existe pré-venda da versão Pro do Zenix. E eu acredito que, em parte disso, eles queriam ver a recepção. E, em parte disso, eles estão com medo, talvez, de liberar esse preço. Porque eu acho que, com base nesse preço aqui, a versão Pro vai passar dos R$ 7.000, na minha opinião. O que é um valor muito alto para um consolezinho. E a gente está falando da versão Lite, que é a versão mais básica do Zenix. E, é um detalhe, esse valor é de primeiro lote, que ele está chegando para o R$ 2.700. Depois, o valor dele vai aumentar. Se não me falha a memória, no site aqui não fala. Mas eu acho que ele vai para R$ 3.300, por aí. Então, é um preço alto. E é um console feito para o mercado brasileiro, que automaticamente carece de bons preços. Então, a ideia era ser um preço voltado para o mercado brasileiro. E, isso não foi entregue. É basicamente um preço de um console americano vindo para o Brasil com um preço oficial. Facilmente. Um consolezinho que custasse R$ 200, facilmente viria por esse preço no mercado oficial. Então, não há muito o lado brasileiro em precificação do Zenix. Porque ele nem é fabricado aqui. O que poderia, talvez, diminuir um pouco os custos do console. Mas, o que o console do Zenix roda? Eles mostram aqui no próprio site. E você vai ver que o console Lite, ele é uma versão muito base. O Pro, que ainda não chegou, ele roda alguns joguinhos bem melhor. Ele tem um Ryzen na GPU. Só esqueci qual o modelo do Ryzen. Mas, ele, por exemplo, roda alguns jogos como o Fortnite no alto a 720p. Chega a rodar Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn no baixo, no médio, a 700. E o Hogwarts Legacy até 1080p, 60 fps. Então, é um desempenho interessante. Entretanto, a versão Lite, que está por 2700, ela é uma versão bem mais simplificada. Até o LOLzinho, ele roda no médio, a 50 fps. Você vai ver que essa versão Lite, ela é feita para jogar jogos mais velhos. Me impressiona o GTA rodar. Mas, ele roda 720, 30 fps. Ele roda no talo do mínimo, do mínimo, basicamente. Mas, você vai ver que ele não roda muitos jogos. Ele, basicamente, vai ser um console feito para você jogar jogos indies, jogos leves e emulações. E eu falando você jogar jogos indies e jogos leves, você lembra o que? Exatamente. Eu lembro do Nintendo Switch, que custa bem menos que isso. Atualmente, o Nintendo Switch OLED, você encontra na faixa dos 2000 reais. E o Lite é muito mais barato. Ele chega a 1300. O Lite é um preço incrível mesmo, ele é muito barato. E você vai ter todas essas ofertas de jogos indies. De jogos ainda mais o Plus, que são alguns jogos feitos para ele, que é a da Nintendo. Coisa que o Zenix não é uma publicadora de jogos, ele só faz o console. Então, você tem mais vantagens, olhando desse ponto de vista, de você ter um Nintendo Switch. Sem contar os outros métodos aí que você pode utilizar no Nintendo Switch. E você transformar o Nintendo Switch em um emulador também, se assim você quiser. E vai rodar a maioria das coisas também. Inclusive, para falar em emulação, só quero lembrar os senhores aí que estão tendo promoções aí da Aliexpress e Black Friday. Então, esse consolezinho aqui, que eu até trouxe um vídeo aqui dele no canal, que ele roda até joguinhos de Playstation 1. Você consegue colocar muito emuladorzinho nele. Ele tem umas promoções que estão rolando aí de Black Friday. Eu vou deixar o link na descrição. E também vou deixar deste controlinho aqui, que, cara, tem uma pegadinha muito boa que ele é feito para você encaixar seu celular aqui. E tem ele, tem uma versão mais simples dele ainda, com um precinho melhor. Vou deixar umas seleçõezinhas aí para vocês, darem uma olhadinha na Black Friday que está rolando aí do Aliexpress. E, cara, isso aqui, falando em emulação mesmo, em consolezinhos portátil, isso aqui tem sido um baita companheiro para mim. Tem review dele aqui no canal, inclusive, se vocês não viram ainda. Mas, voltando para o assunto aí. Então, o Zenix, ele peca em já conseguir competir no mercado, porque ele não tem um preço muito atrativo. Claro, por ser o Windows, você tem uma liberdade a mais, você tem algumas coisas a mais que você não teria no Nintendo Switch. Só que aí entra um outro problema. Os competidores de consoles portáteis mesmo. Que a gente está falando do Steam Deck e do Rogue Allie. E a gente começa a observar o quão bizarro é a tributação brasileira. Porque, assim, eu não sei, e eu não vou dar um palpite, de quanto o Zenix está trabalhando com a margem de lucro. O quanto eles tentaram ao máximo diminuir ou não o valor do console para ficar acessível para o Brasil. O fato é que os tributos do Brasil, eles são bizarros. E por eles serem bizarros, as pessoas tentam passar por cima. Só que quem está fazendo o negócio certo, tipo o Zenix, eles não podem burlar nada. Porque eles são uma empresa brasileira que querem lançar o negócio no mercado correto. Eles são atropelados por causa disso. E tudo isso é culpa do gigante mercado de imposto do Brasil. Por quê? Se a gente for ver o preço do Steam Deck no Brasil, ele tem basicamente o preço do Zenix se ele sair do valor de lote dele. Basicamente você tem o Steam Deck, que é muito mais poderoso. Inclusive a versão Pro do Zenix, que viria para competir com o Steam Deck, né? Que vem para competir com o Steam Deck. Não essa versão Lite. Então você tem o Pro no preço da versão Lite se você comprar o Steam Deck, por exemplo. Só que esse preço é porque as pessoas, né? É meio que o mercado cinza, as pessoas trouxeram para cá. Não é o preço oficial do Steam Deck. Então, por causa de todo um ponto em comum que se chama impostos bizarramente altos do Brasil. A gente tem pessoas tentando trazer de uma forma alternativa. Porque é a forma que o brasileiro vai conseguir comprar um Steam Deck, por exemplo. Mas a Tectoy não consegue fazer isso, né? Então por mais que eu estou falando que eu não sei quanto eles trabalham com a margem de lucro. Se eles colocaram um lucro muito alto e aí já estão pecando nisso. Ou se realmente foi a questão tributária do Brasil que acabou dando uma... Escorregada nos caras, eu não sei. Mas o que eu estou falando é que não vale a pena se você tem opções de você pegar, por exemplo, o Steam Deck. E o próprio Rogalai, que é um pouco mais caro. Mas obviamente esse preço do Rogalai, ele vai vir muito mais barato que a versão Pro do Zenix. Que provavelmente vai chegar aos 7 mil. Só que, novamente falando, né? Eu sei que são preços de mercado não oficiais. Se você for ver o Rogalai no mercado oficial lá da ASUS, ele está 7 pau. É porque aí sim ele foi seguindo os trâmites brasileiros. E é o que quebra. Assim, os caras falam, ah, vamos proteger a indústria nacional. Só que é impossível você fazer isso. Porque a galera consegue... O público não está ligando se o produto é nacional ou internacional. O público está ligando para o preço. Então se você conseguir fazer bons preços para todo mundo, dá para você criar um mercado competitivo. Eu acho que o Zenix teria total capacidade, na minha opinião, de ter um apoio incrível do brasileiro. E ao mesmo tempo competir com mercados de fora. Se a gente tivesse um imposto justo que conseguisse trazer o console com preço parecido. Ou até menor que esses consoles lá de fora. Porque o Zenix tem capacidade de criar parceria, seja com empresas chinesas ou até montar no Brasil. E fazer um preço competitivo. Mas não dá. Com o Brasil não dá para fazer isso. Então, esse é o tipo de bizarrice que rola com os nossos impostos, com as nossas cargas tributárias. E cria um efeito reverso. Ao invés de ajudar o mercado interno. As pessoas criam um hate pelo mercado interno. E vão buscar produtos importados, produtos da fora. O mercado cinza. Porque as pessoas vão tentar burlar isso pelo preço. Quanto mais você aumenta o negócio. As pessoas não vão falar, ah, vou comprar pelo preço oficial. Mas as pessoas vão tentar buscar formas melhores para fazer o seu dinheiro valer. E a gente tem esse caso do Brasil. E por isso que a gente não vai ver. E dificilmente a gente vai ver empresas crescerem aqui. Até empresas de desenvolvimento de jogos sofrem. Para poder crescer no Brasil. Você imagina hardware. Então, eu acho que o Zenix não vai conseguir vingar. Eu não sei como é que vão ser as vendas ou as pré-vendas desse console. Eu acredito que mais entusiastas vão comprar. Pessoas que colecionam e etc. Com esse preço, eu acho difícil ele conseguir competir no mercado nacional. Visto que temos opções como o Sting Deck e o Rockalack. Que a gente acha para uma faixa de preço muito parecida. Entregando até melhor. Mas essa daí é a realidade brasileira. E é triste, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí eu estou bem curioso para ver a versão do Pro. E eu acho que eles vão pensar bastante em mostrar. Tomara que mostrem. Eu não sei se eles vão dar um passo atrás. Dependendo aí do que acontecer, cara. É. O futuro é louco. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima.